Olá amigo, vídeo de pegadinha já vem passando do limite faz tempo, todo mundo sabe que as pessoas cada vez mais querem pegar peças nos outros, ficando na beira da loucura, fazendo coisas inimagináveis, coisas inacreditáveis, só pra poder no final falar é pegadinha. Coisa louca né, as pessoas atuam a outra, falam é brincadeira, é um bagulho que tá muito passando do limite. Cada dia que passa a pegadinha vai crescendo mais no Brasil, destruindo famílias e humanidade, ainda as pessoas vão querendo, sentindo vontade de fazer pegadinha e pegar peças nos outros. Por isso hoje em dia a gente chegou num mundo em que a gente não sabe mais se a pegadinha é real ou não. Não sei se eu não esperava por isso, você achava que nossa, só tinha coisa real na internet, pois é, tem pegadinha falsa. A gente não sabe se tudo aquilo foi só criado pra entreter a gente ou se é uma coisa totalmente verídica mesmo. Então hoje a gente vai avaliar todas as trollagens, pegadinhas da internet e falar pra vocês aí se é real. Não vou segurar minha língua aqui hoje pra falar várias coisas mano, se for fake eu vou ficar assim ó. Se for real eu vou ficar feliz, eu vou passar por isso por você, por você beleza? Vambora. É isso né, um homem mexendo o celular na rua, basta você colocar um balde na cabeça dele que ele vai correndo pra sempre. Ele saiu correndo e não volta mais. Balde hoje em dia mano, é uma coisa muito perigosa mesmo. As pessoas se assustam assim, vai e corre. Inclusive aí você que precisa fazer exercício físico, não tem vontade nenhuma, coloca um balde na cabeça que na hora que você tirar você vai sair correndo. Mas vamos lá, o trollador aqui, o Pegadinha Man, foi perspicaz. Na hora que ele coloca o balde na cabeça do rapaz, ele senta na mesa e vira o Bruno Mars. Como é que ele vai passar ali e falar, ah, isso aqui é o Bruno Mars tocando alguma coisa. Não deve ter feito pegadinha em mim. O Bruno Mars faz essas coisas, tem certeza absoluta. Não bastando isso, quando o homem volta, a sanidade mental dele, volta a entender o que tá acontecendo no mundo. Olha a felicidade dele indo pegar alguma coisa na mesa, falando, meu Deus, fui trollado, kkkk. E aí na hora que ele vai pegar, outro balde cai na cabeça dele. Muito triste a situação desse rapaz. Mas assim, parece uma situação verdadeira, eu não vejo um velho querendo cair numa pegadinha. Não sei né, pode ser que o cara falou assim, ah, eu te dou um jogo de bingo aí e você cai na pegadinha pra mim. Pode ser. Esse aqui eu vou dar meu ponto de diversidade, sei lá, 3% verito. Quem é mais esperto? Ah não, Rezende, com certeza vai ser real isso aqui. Isso aqui passa longe de ser falso, gente. Pelo amor de Deus, vamos ver isso aqui. Isso aqui deve ser uma pegadinha daquelas do Rezendão, mano. Se não tiver um anão, eu vou ficar... O Rezende já vendeu os anãos dele também, né? Acho que não vai ter, não vai rolar. Oh, isso aí que o Rezende fez de vender os anãos, foi errado, mano. Não podia ter vendido os anãos, não. Nossa, o Rezende foi embora. O cara aproveitou, colocou sal na comida dele. Oh, meu Deus, Rezendão. O que você vai fazer agora? Só sabia ele que Rezendão estava observando ali, olha. Rezendão, com seu olfato, parejante de pegadinhas de anão, conseguiu sentir o cheiro de uma pegadinha vindo. Ele se vira do nada e começa a observar o que vai acontecer. Esse Rezende, ele não tá à frente ao seu tempo, assim, tá à frente de todo mundo. Um passo à frente. Olha aí como ele fica perplexo aqui e, sabe, irritado, falando, nossa, esse meu amigo fazendo isso comigo. Então é engraçado essa oportunidade que a vida dá de trollagem, né? Tipo, o cara sai. Só tem um pó de sal na frente dele. Só um pó de sal. Não tem mais nada na mesa. É sempre assim. É sempre assim. Devem colocar esse círculo aqui no prato pra gente poder ver. Porque se não tivesse colocado esse baita desse círculo aqui, eu tava olhando aquele azulejo ali. Com certeza, mano. Graças a Deus aí, obrigado por colocarem esse círculo aqui. O que você vai fazer agora, Rezendão? Nossa, ele viu alguma... Esse aqui eu entendo. Ele deve ter falado, ó, um moradão. O cara já olha mesmo. Isso aqui, o cara olha. Nossa, trocou. O cara nem pra jogar sal direito na comida, tudo borrado aqui, mano. Nem pra eles farsar, sabe? Falar assim, ah, Rezende, derrubei cocairinha aí do lado, ó. Não é sal, não. Tá ligado? Nossa, mano, aí é mesmo. Olha o cara do Rezende que descobriu tudo e tá falando com a gente. Ai, 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 que bom, que engraçado. Nossa, isso aqui é muito engraçado, velho. Meu Deus do céu, gente, olha. Essa foi boa? Caramba, velho, já tava rindo, já. Devei risadinha de fundo e fiquei louco aqui. Dias estribeiras. Claramente esse vídeo é real, tem meu selo aqui de comprovado. Realidade, gente. Acredite sempre na pegadinha do Rezende. Todas são reais. Vazio, vazio, cheio. Eu vou trocar a ordem e você tem que descobrir onde tá o cheio. Tá bom. Isso é fácil. Vamos lá. Bem mais fácil do que eu pensei. Como assim, gente? Tava aqui. Fazer ação aqui, a gente já vê que tá realista. Tá realista. Essa aqui também deve ser real. Essa aqui é real, certeza. Como assim, gente? Tava aqui. Vazio, vazio, cheio. Segundo tentativo, hein? Ah, agora você tá... Ah, não, tá de palhaçada. Não sei, eu não sou mais brincado disso, não. Tchau. Nossa senhora. Ai, 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 que engraçado. Essa é boa, né, gente? Essa é boa. Realmente é uma pegadinha de se irritar mesmo. Pegadinha de tirar do sério completamente. Olha como que ela sai nervosa. Ela descobriu o segredo da pegadinha. Está totalmente revoltada. Com certeza essa amizade acabou depois desse vídeo aqui. Acabou completamente. Uma não fala mais com a outra. Tenho certeza absoluta que a rivalidade é grande agora. Vocês vão se encontrar depois de velho. Essa aqui vai falar pra outra. Por que você não falar mais comigo tem anos? O que aconteceu? É vazio. Vazio. Cheio. Lembra disso? Está vendo, gente? Vamos fazer essa pegadinha assim. Esse pessoal fez aqui, sincera, sem combinar, velho. É assim que tem que ser, mano. Sabe? Perfeita. Pegadinha pega no pulo mesmo. Pegadinha que as pessoas chegam na outra sem combinarem nada. Reações claramente verídicas. Agora, agora você está. Ah, não. Está esclarechado. Humor refinado, assim. Assim tem que ser, mano. Não sei por que faz coisa falsa, tá ligado? Por que faz coisa falsa, mano? Uma reação assim é muito mais ilegal, muito mais engraçada. Mas assim, vai. Vou ser sincero aqui. Entendo algumas pessoas fazerem essa pegadinha combinada. Porque é muito complexa, né? É absurdamente complexa. Você precisa explicar, pô. Tô chacoalhar o negócio aqui. Mesmo a pegadinha sendo muito complexa. Muito acima do nível, assim. À frente do nosso tempo. Eles não combinaram. Assim fica da hora. Nossa, mano. Eu tô lendo o comentário aqui. Estão falando que é fake isso aqui. Não acredito. Oh, meu Deus. Puxa vida, velho. Não é possível. Não, não. Vou ter que dar o Oscar pra essa menina aqui. Atuação muito melhor que o Leonardo DiCaprio. Toma, pode pegar. Ele é todo seu. Muito nível acima, assim, ó. Lá em cima, lá. Leonardo DiCaprio tá aqui. Essa menina tá aqui, ó. Tá lá, ó. Tinha que ser combinada mesmo, né, gente? Vamos pensar um pouco, né? Eu não pensei direito aqui. Desculpa aí. Eu dei uma análise errada aqui. Mas prometo que não vai se repetir nesse vídeo. Uh, foi por pouco. Foi por pouco. Uh, uh. Nossa, esse aqui é muito realista. Cara, chega perto das meninas por trás e elas nem percebem. Olha, passando a mão pela frente ali. Nossa, esse aqui. Se ele conseguiu prender a calça das duas carambolas, hein? Tô quieto. Tô quietinho, tô quietinho. Curando o balde atrás da menina. Olha, colocando os dois. Ainda bem que isso aqui não faz barulho. Já pensou se o aqui fizesse barulho? Já pensou se o rosto da menina estivesse de lado e ela tivesse visão periférica? E enxergasse o rapaz atrás dela? Caramba, ainda bem que nessa época não tinha inventado ainda a visão periférica. Senão ela teria visto ele aqui, mano. Ainda bem. Pelo amor de Deus. Graças a Deus a moça não viu a mão dele falsa ali. Mas não dá nem pra perceber. É uma mão completamente realista ali. Nossa, a mão é assim mesmo. Nossa, que pegadinha pesada, mano. Nossa, que exagero que ele fez aqui agora. O cara é louco. Viou a mão por baixo do negócio e assustou as meninas que ficaram presas na cadeira. Meu Deus do céu. Olha isso. Com certeza um vídeo... As melhores pegadinhas que eu já vi na minha vida. Tem até pouca visualização. Não sei por que que tem pouca visualização assim. 176 milhões e 587 mil. Eu não sei, né, gente? Pelo amor de Deus. Pouca coisa, né? Mano, para, para. E você aí que tá falando... Nossa, Felipe, isso aí foi incominado. Para, mano. Olha aqui como que não foi incominado. Eu vou te explicar aqui. Já levou uma ganchada na bunda. Não dá pra sentir. Passou ali na frente ali, ó. Ninguém enxerga, sabe? Essa época aqui, ó. O ser humano nem sabia que era visão periférica. Não sabia que era audição. Então ninguém ouvia nada. Podia fazer o que quisesse. Por isso que deu certo. Você não sabe da época, mano. Olha aqui, ó. 2021. Foi feito esse vídeo. O cara coloca com super cuidado o gancho na bunda da menina. Você acha que ela ia sentir alguma coisa, mano? Ah, não. Enaldinho, mano. Enaldinho a gente já sabe também que é outro. Não tá aqui pra brincadeira. Faz pegadinha totalmente séria. Come comida grande. Faz um monte de coisa. Prol do entretenimento brasileiro. Com certeza ele vai pegar pesado nessa aqui. Fazer uma... Aquelas pegadinhas boas pra gente, hein? Achei, ó. Ó, Jato. Seguinte. Quando eu pego um giz e coloco aqui dentro, olha o que acontece. Corta. Coloca o seu dedo aqui. Lógico que não. Coloca, senhor. É uma mágica. Mas você acabou de cortar o giz. Você vai cortar meu dedo? É, mas... Não. Eu vou cortar seu dedo. Você está vendo aqui? Cortei o do Roberto há pouco tempo atrás. Olha o tanto de sangue que tá aqui dentro. Não, é mágica, Jato. Confia. Pode colocar. Ai, meu Deus. Enaldo. Enaldo. Como assim? Caramba. Nossa, que lindo. Que momento lindo, né? Pra gente se viver na internet brasileira hoje. Olha como isso nos diverte, sabe? A gente tá triste. Não, hoje você não tá permitindo eu ficar triste aí, não. Hoje você tá triste, velho. Pelo amor de Deus, como é que você fica triste com isso aqui? Um treinamento avançado. Que época pra gente viver, né, gente? Que época. Época de Lucas Rangel, Rinaldinho, Rezende. Só as pegadinhas, tipo... Nossa, que época. Vou contar uma história triste aqui pra vocês agora. Eu tava um mês sem rir. Agora, depois desse vídeo, eu tenho orgulho de falar que eu tô há cinco anos. Mano, eu caí na gargalhada aqui. Vocês não viram porque eu não gravei. A câmera desligou sem querer. Mas eu caí na gargalhada aqui. Estou rindo até agora. Com certeza vai ser um dos vídeos que eu vou ver diariamente, assim, pra me alegrar mesmo. Levantar da cama e falar, é isso, Felipe, que você quer a pessoa vir. Hoje vai ser um dia legal, sabe? Isso aqui levanta qualquer um. Por exemplo, vai na frente do cadeirante e coloca isso aqui passando na televisão. Vê se ele não vai levantar pra desligar a televisão. Isso aqui levanta qualquer um. Ainda bem que tem pouca viu também. 17 milhões e 400 mil. Eu acho que é pouco aqui, porque tanta felicidade que causou esse vídeo me moldou a minha vida. Eu acho que devia ser, sei lá, uns 15 quincalhões esse vídeo. Na moral, velho, pouca viu, pouca viu. Rinaldinho merece mais. Fingi que minha ex-ficante tinha me ligado. Ha, 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 ha. Apanhei? Vamos ver nessa, galera. Alô? Oi? Quem é? Se eu soubesse, eu não estaria perguntando. Mano, por que você tá me ligando, velho? Não tem por que você me ligar. A menina tá sentindo o que que tá acontecendo. E ele não falou nada demais ainda. Ou tem histórico aí. Alguém já sabe de alguma coisa, né? Pode ser também. Pode ser. O que que tem a ver com você, velho? Não tem por que você me ligar. Ligou o rádio, tá ouvindo aí o jogo, pós. Não tem por que você me ligar, velho. Não tem. Eu não tenho mais o que falar com você, você também não tem mais o que falar comigo, velho. Menina comunicando com o cara sem sair um som algum da boca. Pior que é assim mesmo que conversa. Oi? Pode ficar tudo pra você. Pode deixar minhas coisas tudo aí. Não quero mais nada. Passando mensagens ultra mentais mesmo. Com certeza o cara tá entendendo tudo que ela tá falando aqui. Mano, na moral, velho. Tá me estressando já. Chega, não tem por que você me ligar. Quando eu chegar em casa, você me liga, então. Aí foi, meme. Com essa cara aqui dela, o meu cheiro de veracidade, ó. Mudou. Esse aqui cheiro é realidade. Porque assim, dá pra ver claramente que a moça tá com ciúme e com uma cara de psicopata. Não sou metáfora que eu tô avaliando aqui, mas dá pra ver que é real. Olha a cara que tá matando ele por dentro, mano. Nessa hora, ela tá matando ele na mente dela de todas as maneiras possíveis. A gente consegue ver aqui. Parabéns. Isso aqui é real. Pegadinha verdadeira aí. Coisa rara no mundo, hein, hoje em dia. Mano, 11 e meia você me liga. Ah, então sim, de ver o seu colo e depois eu falo. Eu já te falei mil vezes que acabou. Parabéns. Meu olhar de veracidade aí comprovou cientificamente, mano. Claramente esse vídeo é real. Vários momentos comprovados aqui. Inclusive, mano, assim, deve-se fazer uma pegadinha dessa aqui dá bom. Ouvi falar que 5 a cada 10 homens morrem, mas é tranquilo. Testa aí fazer. Deve ser da hora. Um presente pra você. Não, é a cor de cor, né? Mentira, bicho. Está gravado. É novo? É sério? Eu não quero ensinar. Não, eu não sei o que ela devem falar, mano. Esses dias você estava desconfiando, hein? E é verdade. Não, é grande. Não, não. Tô bom. Isso é gordura. Não, eu quis rir de uma pegadinha família. Não, não. Pegadinha família me pegou, mano. Caramba. Coisa da mulher, mano. Fundo de sinceridade aqui, me pegou. Eu não esperava, velho. Depois de ver 50 mil pegadinhas totalmente realistas aqui. Isso aqui me pegou desprevenido, mano. Não dava, velho. Puta, velho. Carambola. Mas ninguém fala nada, né? A gente tá rindo aqui. É pegadinha do cara. Mas ninguém fala sobre caça ilegal de tubarão. Que eles têm na casa deles. Olha ali, preso na parede ainda, tubarão. Parar de passar pano um pouco, né? Parar de passar pano um pouco. Depois a gente vai olhar tantas pegadinhas boas aqui, realistas. Espero que eu tenha te ajudado agora a você perceber qual pegadinha é real e qual não é. Depois da minha análise científica aqui, ele compreenda tudo isso, beleza? Por favor, vamos parar de fazer pegadinhas assim. E vamos fazer essa pegadinha aqui.